Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje eu estou aqui toda arrumada, paramentada, para fazer aquela resenha que tem o objetivo de te ajudar a definir se você vai comprar ou não aquele livro, porque eu vou mostrar detalhes de como ele funciona e o que eu achei também. E o livro da vez, gente, por isso que eu vim com esse look todo com cara de rica, que é o estereótipo que a gente tem de social, de trabalho, de empreendedor. E o livro é esse daqui. Este livro não vai te deixar rico, que é da startup da real, gente. Ou seja, o livro não tem um autor exatamente, é um perfil que nasceu no Twitter com o objetivo de satirizar alguma dessas frases famosas dos gurus de empreendedorismo. E cresceu e aí foi virando um post, aí teve a primeira publicação, se não me engano foi dependente, depois teve essa edição aqui, que é a edição revisada e ampliada pelo Planeta Estratégica. É uma editora que eu gosto muito para conteúdo nesse aspecto, assim, gente. E aí ele fala, conheça a verdade sobre empreendedorismo, startups e a arte de ganhar dinheiro. Descubra tudo o que não queriam que você sobrasse sobre empreendedorismo. Então, gente, o título do livro já é polêmico. Eu adorei a escolha das cores também, porque rosa, né? Não sei por que foi, mas gostei muito. É um título polêmico, este livro não vai te deixar rico. Já é criticando muitas outras coisas. Não que os outros livros falam claramente que vai te deixar rico, mas existe realmente essa corrente de empreendedorismo, como ele fala aqui no livro, que virou um produto, né? Dedique-se, você vai conseguir, você vai chegar lá e não sei o quê. E eu confesso que esse livro, no final da leitura dele, eu fiquei assim, ó, desconcertada. Porque eu sou fã de autoajuda, eu já falei isso aqui outras vezes, tanto é que eu escrevi em autoajuda também. Eu sou fã de desenvolvimento pessoal, então eu sou... Eu leio muito desses livros que às vezes ele critica aqui. Então, assim, foi um processo de... Só que tem muita coisa que eu já tava em formação, assim, de perceber que tá me incomodando, que as coisas não batiam. Eu tô sem gente, mas até quando eu vou ficar aqui, sabe? Então, assim, o livro, ele desconstrói muita coisa. Então, o momento em que eu li esse livro bateu com um momento particular meu, que foi muito importante. Eu gostei demais, demais, demais. Vamos aos dados técnicos, em que ele tem 234 páginas. Tem umas páginas brancas. Ele tem as páginas amarelinhas, que eu tanto amo, porque é muito mais confortável. A diagramação dele é muito bonita. É simples e bonita. A cada capítulo tem uma figurinha aqui, que no final, no início, eu tava achando que era a mesma, mas eu descobri que as figurinhas vão mudando de posição. As mesinhas. Então, a cada capítulo a gente tem aqui uma página cinza. Até visualmente, aqui, não sei se na câmera vai dar pra pegar, a gente consegue ver o tamanho dos capítulos. Tem capítulos que são pequenininhos, que você fala, nossa, acabou. E tem capítulos que você fala, se esse trem vai acabar, não. Mas a divisão de temas, assim, eu achei fantástico. E aí, deixa eu pegar um capítulo aqui. Começa um capítulo, tem o título e tem os subtítulos. E algumas vezes tem gráficos, tem algumas... Cadê? Eu vou passando aqui um pouquinho. Tem gráficos, tem listas. Então, assim, é um livro bem dinâmico. Eu confesso que eu li ele super rápido. E eu achei que eu não ia ler ele rápido pela temática. Eu achei que ele ia ser cansativo e chato. Juro, eu comecei a... Eu queria ler por causa do título. E comecei a ler achando que era chato. E de repente eu já tava na página cinquenta e de repente eu tava na página cem. Eu gostei muito. A leitura dele flui muito bem. Eu gostei muito da forma do cara escrever. E aí nós temos os capítulos. Gente, são ao todo... Dezessete capítulos. E os capítulos eu vou ler os títulos de alguns aqui. Como não começar do zero. É melhor terminar a faculdade. Ele fala sobre estabilidade. O capítulo 4 é o mais legal pra mim. Morrer de trabalhar não é bonito. Estou precisando aprender esse tipo de coisa. Sobre a estar assim da média. Sobre produtividade. Sobre o carnaval. Eu achei muito legal quando ele fala sobre carnaval e feriados de forma geral. O negócio sujo do empreendedorismo fitness. O empreendedorismo de palco. Ele fala sobre meritocracia. Desculpe, mas falar palavrão não faz de você foda. É né? Com asterisco. Então assim. Educação financeira. O que eu gostei dele, gente. É porque é o seguinte. Ele não é um livro que... Eu não gosto de polêmicas, tá? Mas eu gosto de polêmicas. Mas eu não gosto de discussões políticas, digamos assim. Mas ele é um livro que ele traz questões e traz embasamentos. Então ele descontrói a verdade. Ele dá o ponto de vista dele. E de uma forma assim, com dados. Entende? Então assim. Eu achei muito importante a forma como ele colocou isso tudo. Porque a gente realmente tem uma galera como eu que fica seguindo essas coisas. E que às vezes está se matando de trabalhar. Mas no livro de trabalhar não é bonito. Esperando um resultado que infelizmente às vezes não vai chegar. E ao mesmo tempo eu não me sinto desmotivada. Sabe? Eu só acho que agora eu estou vendo as coisas tirando a lente cor de rosa. Será que é por isso que é rosa? Da minha frente? Assim. Me tornou mais realista. Me aceitou. Me ajudou a me aceitar mais algumas questões. Então assim. Ele critica muitas coisas que... Infelizmente a gente tem muitos coaches e perfis hoje que fica nessa, né? Tipo... Ah, só acorda cinco e meia da manhã que você vai ter sucesso. E não sei o que. Eu já li o livro de milagre da manhã. Já tem resenha aqui. Já fiz uma parte. Já fazia parte porque... Não... Só abrindo parênteses, né? Não por causa do livro. Mas eu gosto de acordar cedo mesmo. Porque eu acho legal. Não me julguem. Mas eu sou uma pessoa que gosta de acordar cedo. Mas... É isso. O livro ele mostra as coisas que ninguém está contando sobre o vendedorismo. Por isso que ele fala. Que ninguém quer que sabe. Porque ele conta muito. Ele fala sobre questão de história interna também, né? Sobre como que a pessoa conta a história. Ah, porque eu vim da infância lá da favela. Não sei mais o que. E papapá. E como que conta a história. Realmente não mostrando a verdade do ponto de vista. Tipo assim, teve mais coisa que ajudou. Não foi só tipo... Ah, de repente eu cheguei lá. Sabe? Então assim... Ele mostra que eles ocultam uma parte que foi um fator sorte. E conta como se fosse não sei o que. Ah, você... Ah, mas eu fui uma pessoa boa. Eu trai sorte. Ah, então a nossa discussão ficou bem complicada. Então assim... É isso. Eu acho que eu já falei demais. Eu gostei muito, muito mesmo desse livro. Recomendo pra todas as pessoas. Assim como eu recomendo todos os outros livros de desenvolvimento pessoal e autoajuda e produtividade. Leia tudo junto e misturado. Se você está com vontade de ler. Se você acha que aquilo vai te agregar em alguma coisa. Leia. Só que é isso. Não vai te deixar rico. Não leia um livro de produtividade sobre administração do tempo e acha que sua vida vai resolver. Porque não vai. É uma construção diária de melhorias. Certo? Eu acho que eu já falei demais. É isso. Se você não conhecia o canal ainda, aproveita pra se inscrever. Passeia pelas playlists aí. Tem muita coisa legal. Deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. Se você leu esse livro, por favor, deixa um comentário aqui. Me liga. Manda um whatsapp. Vamos conversar. Vamos conversar. Eu preciso conversar sobre esse livro, gente. Por favor. No mais é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.